Da relação com os filhos para o mundo dos negócios, assim foi a criação do Bob Zoom, um personagem infantil que tem feito sucesso na internet. Eu tenho dois filhos pequenos e a partir deles veio a inspiração de criar um personagem infantil animado, porque eu vi que eles interagiam muito com personagens infantis que eram disponibilizados na web, na internet. E como eu trabalho com mídias sociais, eu saberia como divulgar esse tipo de personagem que eu criasse. O criador é um mineiro que escolheu Jundiaí para morar há mais de 30 anos. Por meio de animações, a Formiguinha Azul apresenta à garotada diversas músicas infantis. Chegou na Formiga porque é um personagem que não é amedrontador, não passa medo para as crianças. Tem em todos os lugares do mundo, então você vai em qualquer lugar do mundo, vai ter uma formiguinha. está em todos os ambientes que a criança está, então ela pode estar na cozinha, pode ter no quarto, pode ter na escolinha, pode ter na rua. Então a criança tem uma interação com a formiga, né? Então a gente foi a partir desses quesitos que a gente escolheu a formiga como personagem principal do nosso produto. Os cinco vídeos já disponíveis no YouTube e nas redes sociais contam com mais de 16 milhões de visualizações, cerca de 120 acessos por dia. A maioria deles veio do Brasil, mas as animações já foram vistas em outros países como Estados Unidos, México, Espanha, Filipinas e Romênia. Para atingir cada vez mais os pequenos internautas, os vídeos são cantados em três idiomas. Português Inglês E espanhol Se você gostou do Bob Zoom, Marcos adianta. Vem mais novidades por aí. Já estamos com uma empresa que está fazendo o licenciamento dos nossos produtos, a Casmanas, uma das maiores empresas de licenciamento no Brasil. E eles estão conosco e a gente já posicionou o nosso produto, a nossa marca, em diversas empresas para produzir esse brinquedo. Então vai sair uma linha de motocas, de brinquedos educativos, dedoches, enfim, uma série de brinquedos aí, uma série de novidades para esse segundo semestre. Obrigado.